Música Começa agora mais uma edição do seu programa de jornalismo social, o programa Malu Rodrigues Visita. E você é meu convidado para esta edição, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vamos aos destaques da semana. Música Nós temos quatro gerações aqui reunidas, é um baile que você não vê em qualquer lugar. Música E hoje a gente vai fazer a manutenção. Música Música Daqui a pouquinho diretamente do Tito Resort, Wesley Mas para vocês no programa da Malu. Fechou, vem comigo. Música Música Aproveitar e parabenizar todos os que participaram. Olha o trabalho magnífico do Elson. Música Foi muito bom, foi esse ano, estou muito feliz. Música E super a edição de hoje, não saia daí, eu volto já. Música Seus grandes momentos de dois mil e quinze estão no Rio Preto Shopping. Venha aproveitar o melhor mix de lojas da região, duas praças de alimentação com mais de quarenta opções para você e muitas atrações. Rio Preto Shopping, o meu, o seu, o nosso shopping. Vestibular continuado dois mil e quinze Unilago. Ligue e agente sua redação. Três três cinco quatro seis mil e um. Conheça nossos novos cursos. Acesse unilago.com.br barra vestibular. Faculdades Unilago. Nada supera o conhecimento. Você precisa conhecer a Ageripe. A Ageripe é o lugar perfeito para você viver sua maturidade com muito mais qualidade. Onde se realizam atividades que valorizam sua vida. Cumpre seu título e seja um associado. Visite nosso condomínio. Ageripe. Vida nova para sua maturidade. Música Malu Rodrigues visita em ritmo de carnaval. E a nossa primeira matéria de hoje é uma visita ao pré-carnaval da Ageripe. Que estava para lá de animado. Você confere. Música E a visita agora é aqui no baile de pré-carnaval da Ageripe. O baile mais animado da cidade. Uuuuh! É aqui na Ageripe o rombo da Petrobras, gente! Uuuuh! Música Candinha, hoje me perguntaram como seria um baile de carnaval na Ageripe. Nada melhor do que as imagens para mostrar o que é um baile de carnaval na Ageripe, não é verdade? É, realmente só vindo para ver, só assistindo a Malu visita para realmente saber o que é. As crianças ali. Ele é um baile extremamente familiar. Ele é um baile onde você pode congratular com a família. Você assiste aqui os netos, as avós. Nós temos quatro gerações aqui reunidas. É um baile que você não vê em qualquer lugar. É na Ageripe que você assiste. Aqui é um baile para brincar de verdade, né? De verdade, é. Sem pretensão. É aqueles carnavais que você não assiste em qualquer lugar. E agora, bom, o carnaval já passou. Tem mais evento aí na agenda para convidar o pessoal? Temos. Nós temos agora o Dia da Mulher. Nós vamos comemorar. E depois vem a semana dos 40 anos de Ageripe. 40 anos. Em abril. Em abril. E tem que ter uma super festa, né? Vamos. Vamos ter uma comemoração bastante significativa. Agora, uma coisa importante que eu recebi, eu como associada, recebi uma carta hoje falando que a partir de fevereiro agora, todo associado pode vir fazer todas as atividades liberadas que estão no preço da manutenção. Vamos explicar o que é isso para o associado? Isso. Agora, nós conseguimos colocar todas as atividades no custo da manutenção. É interessante porque era um trabalho que a gente já vinha fazendo desde que iniciou as suas moradias. E nós conseguimos colocar todas as atividades, convidando todos os associados que eles venham fazer suas atividades aqui. Tem de tudo, né? Natação, ginástica, hidroginástica, tudo com acompanhamento, musculação, caminhada na água, bordado, dança de salão. Tudo está incluído na manutenção do título. Isso é importante porque o sócio, de repente, ele não quer morar aqui, mas a Ageripe é um clube completo, né? Ele é um clube completo, além de você ter o seu patrimônio que está sendo valorizado. E é bom lembrar, Malu, que você vai ser a nossa nova diretora de comunicação. Então, vai trabalhar bastante, né, Malu? E nós vamos fazer deste nosso patrimônio aqui, que já é uma referência nacional. Nós vamos fazer aqui um trabalho bastante bonito, continuar o nosso trabalho que vem sendo feito. E vamos fazer um trabalho muito lindo. e a eleição vai ser em abril. E agora, ela diz quem vai ser a próxima diretora de comunicação e não diz quem que é a próxima presidente? Candinha Zem? Isso. Estamos concorrendo, né? Estamos concorrendo, mas somos a única chapa. É, é. Por enquanto é. Chapa única. Chapa única. Por enquanto, né? E vamos trabalhar aí, para que a gente possa fazer um trabalho, continuar um trabalho que está sendo feito maravilhoso e dar continuidade nesse trabalho. Então, parabéns, Candinha, e até a próxima. É isso aí. Vamos, estamos aqui. Dica de beleza, uma visita no Public Ré Carlinhos Demac e mostramos a você como se faz a manutenção das unhas de gel. E hoje a visita é aqui no Public Ré Unidade 2, que fica aqui na Santa Cruz. E eu vou conversar com a protesista de unhas, Adriana Nunes, que foi quem fez a minha unha e eu mostrei aqui no programa, unhas de gel. Adriana, vamos só relembrar, para quem não assistiu, o que são unhas de gel? Então, a unha de gel é uma prótese que é alongada e hoje a gente vai fazer a manutenção. Eu queria dar o meu depoimento, porque eu, quando fiz a unha, eu fiquei com medo que eu fosse quebrar, porque eu ia viajar, ia carregar a mala pesada. As unhas ficaram perfeitas, elas não quebraram. Eu fiquei com a unha bonita os 30 dias e aí viciei, né? Aí eu já quis vir fazer uma segunda vez, né, Adriana? É o que acontece sempre. Isso, sempre acontece isso. As pessoas acabam ficando viciadas. Por quê? Pela praticidade da unha, né? Porque o esmalte dura muito. Até a gente esmaltou a sua unha na semana passada. Então, hoje a gente está com o esmalte para mostrar para o pessoal que se você está com a francesa e você quer mudar, porque acaba cansando sempre, né, com um tom de cor. Então, a mulherada está gostando muito. Eu queria falar outra coisa também de depoimento meu, que eu achei super interessante, que você falou que é muito prática. É que quando eu estava com a francesinha, eu coloquei a mão na água o tempo inteiro. E como eu gosto de cozinhar e gosto de mexer nas minhas coisas e tenho que estar sempre arrumada, isso para mim era um problema. E já com essas unhas não é, porque eu posso mexer nas minhas coisas que elas não estragam, né, Adriana? Isso aqui é gostoso, né? Isso mesmo. Pode olhar, nem as pontinhas saem. Nada. É muito prático. E fora também que tem o esmalte em gel que você pode passar também em cima da unha alongada, que é muito prático também. Então, vamos contar só um pouquinho do processo? Então, agora vamos tirar o esmalte, que nós esmaltamos na semana passada e agora a gente vai mostrar o resultado da unha de gel de 30 dias, que foi feita, né? E aí eu vou fazer uma manutenção. Aí vamos fazer uma manutenção, hoje vamos fazer um pink, uma cor mais assim, porque também é carnaval, né? O momento pede uma coisa diferente. E aí a gente vai mostrar para vocês também outras opções, que isso que é bacana, para mostrar que você pode fazer qualquer coisa, né? Isso. A opção, a cliente que escolhe o que ela quiser, se ela quiser fazer uma coisa só para alongar, tudo bem. Mas a gente vai fazer uma coisa mais diferente para mostrar que também podemos fazer algo mais diferente. Então vamos lá. Então tá, vamos lá. Tchau. 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 Adriana, ficou um espetáculo a manutenção e como todo mundo pôde ver, ela estava perfeita, mas a gente tem que fazer uma manutenção até por questão de higiene, limpeza e também para mudar um pouquinho, né? Porque é uma delícia, né? É verdade, senão você acaba cansando também e a manutenção tem que fazer, porque pode durar seis meses, um ano, mas uma vez por mês tem que retocar. E quem quiser fazer as unhas com você, como é que te acha? Então, é só dar uma ligadinha aqui no salão, no Public Hair, na unidade 2. Também tem no Instagram, no Facebook, no Instagram Adriana.nunes, Facebook Adriana Cristina Nunes. Então, obrigada Adriana e até a próxima. Obrigado vocês, obrigada. Para acompanhar todas essas festas, precisa-se de muita saúde. Dica semanal com o Dr. Guilherme Kiu, lá do Cor. Oi Malu, a dica dessa semana é sobre lentes de contato. Nós aqui das clínicas Cor, temos critérios rigorosos para indicação desses instrumentos. As lentes de contato, primeiramente, tem que ser indicada para pacientes que certamente cuidarão adequadamente delas. Pacientes com problemas de olho seco ou que trabalham em ambientes muito secos não são uma boa indicação de lentes de contato. Pacientes com blefarite ou outras doenças corneanas também são excluídos dessa indicação. Outra dica importante é os cuidados com essa lente. O uso de material para fazer a sepsia dessas lentes, os líquidos adquiridos para lavagem e limpeza, são muito importantes. Pessoas relapsas não deveriam usar lentes de contato. As lentes podem ser um grande instrumento para a correção do astigmatismo, da miopia, da hipermetropia, da presbiopia. E hoje houve um avanço significativo nas lentes de contato para cuidar de ceratocone. Então Malu, existem lentes certas para pessoas certas. Um grande abraço. Até a próxima. Você está assistindo o programa Malu Rodrigues Visita aqui pelo NET Cidade. Acompanhe-nos também no nosso blog atualizado diariamente várias vezes por dia, malurrodrigues.com.br Siga-nos no Instagram e no Facebook. E não saia daí que as visitas já voltam. As óticas de NIS Prime tem o que há de mais atual e melhor em armações para óculos de sol e grau. As grifes mais desejadas do mundo. Lançamentos exclusivos, atendimento especializado e lentes com a mais avançada tecnologia. E nesse mês nós temos uma promoção exclusiva para você. Você compra um óculos de sol e ganha uma armação para óculos de grau. Venha renovar o visual e desfrute do ambiente e produtos que só quem é líder pode oferecer. Órticas de NIS Prime. Única como você. Confiança e experiência, aliadas ao conhecimento, fazem com que os clientes possam usar a Contep Contabilidade como uma importante ferramenta de gestão. Desde 1974 no mercado, o escritório oferece um leque de serviços que fazem toda a diferença na gestão das empresas. A Contep oferece ainda consultoria gerencial e financeira, gerenciamento de tributos e implantação de sistemas. Contep Contabilidade. Sua empresa em boas mãos. Outra visita pra lá de animada foi o primeiro Boteco de Vassa que aconteceu lá no Tuti Resort, com o show de Wesley Matos. E olha só que gostosa visita de hoje. Hoje eu tô aqui no Empório Café Bistrô, que fica dentro do Tuti Resort, ao lado da Isila e Caio Piton, do Wesley Matos, que tá fazendo o show da noite, e a Bruna Arantes, que comanda o bistrô aqui, uma noite pra lá de especial. Porque quando eu entrei aqui, o Caio não gosta de falar isso, mas dá uma saudade dessas coisas gostosas que acontecem aqui. Mas que é gostoso ver casa cheia assim, é bom demais, né? É, pra comemorar um evento com 500 pessoas, precisa um com mil, um com duas mil, senão não tem graça, né? E olha, foi um sucesso enorme mesmo, né? É, é um evento que a gente pretende, a Bruna vai falar disso depois, repetir com frequência. Eu, os turistas aderiram a ele maciçamente, a cidade aderiu também, o show do Wesley chamou aí o pessoal legal, muito bom, tá? Eu acho que isso é muito importante, nós temos aí, entre os hóspedes e as pessoas que estão aqui, quase mil pessoas, né? Isso é muito legal. Bom, antes de eu conversar com o artista, que é a Estrela da Noite, eu vou perguntar pra Bruna, como é que nasceu essa ideia que eu achei uma senhora sacada? Você traz um show e traz a cidade e mistura com o turista, porque eu converso sempre com a Isila. Quer coisa mais gostosa do que misturar o turista com o pessoal da cidade? Isso é muito bom. É bom mesmo. Eu tive o privilégio de ter esse espaço, eu até agradeço ao Caio e à Isila. E esse motivo do Wesley, que além de ser tudo isso que ele é, ele é meu amigo. Então teve essa parceria de Tutti, Emporio e a Devassa e o Wesley. E uma parceria que deu certo e que a gente vai continuar. Pelo menos uma vez por mês, a gente quer esse movimento, essa integração do hóspede com o pessoal de Olímpia. Pra não ter essa divisão de hotel é isso e o pessoal é outro, entendeu? Então essa interatividade, a gente percebe hoje, foi um sucesso mesmo. Ontem, Wesley, você estava bombando lá na Living do Fabiano Maza, nosso amigo, e hoje você está aqui bombando em Olímpia. Oi, Malu, prazer estar aqui no Termas, no Tutti Resort também. Ontem foi massa demais, agradeço demais o Maza pelo convite. E o pessoal de Rio Preto sempre recebe de braços abertos, assim como o pessoal de Olímpia também. Nosso amigo Caio e a Bruna, sempre de portas abertas aqui pra receber o Wesley Maza. Eu agradeço demais, só fico honrado demais cantar pro pessoal do Brasil inteiro, que aqui passa o Brasil inteiro, na verdade. E aí, o que vem vindo aí na tua carreira? Música nova, bastante plano pra 2015. E se Deus quiser abençoar, vai vir muita coisa nova pra galera, que são meus fãs, que merecem tudo de bom de mim. Mas antes de você dar uma palinha, eu preciso conversar um pouquinho aqui com a Isila. Isila, o que você achou da noite de hoje? Muito agradável, todo mundo muito alegre, os hóspedes gostando muito, interagindo, dançando. Eu acho que o Tute, desde o início que você acompanha, a nossa intenção realmente é um excelente acolhimento do hóspede. Ele tem opções, ele tem uma comida legal, ele tem uma música gostosa, enfim, ele vir e se divertir. Então eu quero agradecer demais a Bruna Wesley, o show é maravilhoso, as músicas são lindas, ele tá de parabéns pelo sucesso. E venha sempre, nós estamos aqui justamente de portas abertas pra fazer todo esse sucesso. O Wesley tá com a gente no carnaval, né? Tá na nossa programação do carnaval. Então Isila, vamos terminar com uma palinha, né? Do Wesley. Música nova de trabalho, Wesley, vamos lá? Pode ser. Todo mundo ligado, música nova no YouTube, saindo daqui um dia, hein, galera? Segura assim, ó, mão na cabeça, mão na cabeça, ou vai tomar geral. Mão na cabeça, mão na cabeça, ou vai tomar geral. Mão na cabeça, mão na cabeça, ou vai tomar geral. A palpa, a palpa que eu já tô passando mal. Vem pra Olímpia! Música Para encerrar o programa de hoje, a eleição, a escolha da corte carnavalesca de São José do Rio Preto. E o programa estava lá! Música Mais um ano, mais uma escolha de rainha, mais um show lindo do Ateliê Fantasia, aqui comandado pelo Elson. E a Patrícia, eleita hoje, foi uma escolha dificílima, o nível subiu muito, as meninas todas dançavam muito. A Jéssica, eleita mais uma vez a princesa, a gente tá esperando você no Tute, viu, Jéssica? E o Newton aqui, que é o novo Rei Momo, o Rei Momo 2015. Esse ano foi bacana demais, né? Foi. Esse ano foi, assim, bem, assim, as notas foram bem, acho que um ponto, né? Coisa assim de milésima, né? Foi bem, assim, eu fiquei contente. Esse ano. Eu adorei a escolha, Patrícia, achei que foi, assim, super bacana, mas se eu tivesse no lugar do jurado, eu não saberia o que fazer. Tá certo que meu coração, assim, bate, assim, também um pouquinho pela Jéssica? É, puxando o saco. Não, mas foi muito bom, foi esse ano, eu tô muito feliz por... Você acha que isso significa que o carnaval tá renascendo? Ou é porque dançar tá na moda e as meninas são todas profissionais de dança hoje? No final, ganharam duas mulatas. É, a divulgação, a premiação, né? O incentivo, né? São três mil reais, a parceria com o Tuti Resort. Então, são várias coisas. E o carnaval é isso. A pessoa tem que gostar, tem que sambar. É que nem a Patrícia, né? Foi fora do Brasil, como eu também já tive a oportunidade de trabalhar fora do Brasil. Ela sabe o que é isso, a nossa cultura. O pessoal adora, gente. Eu fico feliz por ela ter sido eleita, né? E pelas outras candidatas, que esse ano realmente foi forte as candidatas. Patrícia, carnaval é sua vida? Dançar é sua vida? É, até então eu não sabia que eu gostava tanto de carnaval. Comecei a trabalhar com carnaval quando eu saí do Brasil e vi que lá fora realmente é muito, muito valorizado. Eles adoram, eles amam, né? Ver essa coisa diferente, essa alegria que o brasileiro tem. E sem dúvida é muito gostoso ir pra fora e você passar essa alegria, você receber muita alegria de quem não conhece carnaval. Só conhece apesar, pelo fato da gente levar até eles, né? Fora do Brasil. E realmente agora eu tô vivendo carnaval. É muito bom, muito bom, muita alegria. É, você falou que você ficou fora do Brasil. Pra quem nosso, no meu programa, o pessoal não escutou teu currículo. Você esteve na Rússia, em vários lugares. Sim, já trabalhei três meses na Coreia com o samba também. E depois, logo após a Coreia, fiquei somente duas semanas no Brasil e já fui direto pra Rússia. Então lá a gente trabalhava somente com o samba, que eles adoravam muito. Então parabéns, Patrícia. Agora a Jéssica nasceu sambando, né? Né, sambando, né? Vim, sou de fevereiro, né? O aniversário é 10 de fevereiro, carnaval. Bom, eu sou suspeita a falar, né? Amo o carnaval, sou amante, apaixonada. Tô muito feliz, novamente, de estar na corte, né? Como princesa 2015. E vamos arrebentar. E aí, o branquinho levou o título. Não teve jeito. Não teve jeito. E, como eu tava falando com as meninas, né? Somos todos amigos, já de tempos. E esse carnaval que nós vamos procurar fazer a diferença. Vai ser uma coisa bem carnavalesca, bem engraçada mesmo. Porque, Patrícia, não pode olhar pra cara dela que a gente dá risada. A Jéssica, então, até você já olha pra ela, já gosta dela, né? Que é uma pessoa bem carismática. E vamos aí, vamos levar a alegria pra todo esse carnaval aí. Parabéns, gente. Bom carnaval pra todos nós, né, Elcio? E a gente se vê no carnaval de Olímpia também. A Corte Real de Rio Preto vai participar na terça-feira, hein? Eu lá, eu lá no carro de frente, vocês atrás sambando e eu só assim, ó. Tá bom, né? Eu tô. Como sempre, né? Então a gente tá até lá. E o Tuti Rizó participa pelo terceiro ano consecutivo do carnaval de São José do Rio Preto. Aqui é a Isila Piton como jurada e também como apoiadora, incentivadora do carnaval da nossa cidade, Isila. Ah, é, eu, assim, queria aproveitar e parabenizar todos os que participaram. Olha o trabalho magnífico do Elcio, realmente admirável, que é uma pessoa que a gente gosta demais e admira pelo que faz. E, assim, realmente foi muito difícil, né, Malu, um pessoal... Eu não queria estar na sua pele. Não, todo mundo samba divinamente bem, mulheres lindas, então todo mundo tá de parabéns pelo evento e pra mim foi um orgulho muito grande estar participando aqui. Qual foi o critério de escolha? Ai! Eu quero complicar isso, né? Foram vários itens, né? Foi a beleza do rosto, foi o gingado, foi a simpatia. Então nós tivemos quatro itens na realidade e foi difícil, viu? Como eles disseram mesmo, foi bastante apertado, porque é difícil escolher. Agora levar essa corte pra Olímpia? Pois é, levar a corte pra Olímpia, né? E antes de mais nada, parabenizar todos os que ganharam e os que concorreram. Porque, como vocês falaram, foi um páreo duro, né? Todo mundo que veio pra concorrer, veio apto pra ganhar. Isso é bonito, é bom, dificulta a vida do jurado, mas mostra que o trabalho do ateliê, do pessoal todo aqui do Carnaval de Rio Preto, tá muito bem feito. Então a gente tem que deixar esse registro de parabéns aí, né? Tute também não tá muito atrás no Carnaval não, né? Casa cheia, não stop, lotada, todo o hóspede pra rua no Bloco Tute. É isso aí, casa cheia, nós estamos com stop de vendas pro Carnaval. No pré-Carnaval nós vamos ter a Sandrinha Sergentelli, no Carnaval nós vamos ter o Bloco na Rua, né? Desfilando de novo, com a Malu Rodrigues, com todo mundo. Nós essa semana tivemos o prazer de evoluir no reclame aqui pra uma carinha sorridente. Porque quando a gente assumiu o hotel lá atrás, quando ele tava em dificuldades e fechou, ele tinha aquela carinha vermelha horrível, né? Depois ele ficou aquela cara amarela, bastante tempo, e agora foi pra uma cara de sorriso. E nesse lapso de tempo, a gente recebeu 870 mil pessoas. Então o nosso orgulho é conceitual mesmo. Porque uma coisa é você abrir um negócio novo, tudo bonitinho, tudo arrumadinho, e ficar de carinha sorrindo. A outra é você receber essas 800 mil pessoas com todas as dificuldades que você herdou, e ainda a cara do reclame aqui ficar sorrindo, né? Então a gente tá muito orgulhoso disso. O ano passado a gente reeditou um festival internacional do folclore, que graças a Deus esse ano se editou sozinho, sem a gente. Então a gente vai se dedicar a outros projetos que precisam desse gás numa cidade turística. Nós vamos editar um outro festival com bastante carnaval, por isso que nós estamos aqui também, já conversamos até com o pessoal. Porque um festival sem carnaval não é um festival colorido, né? E a maior manifestação de folclore do Brasil, segundo a carta do Congresso Nacional, é o carnaval. E é com o carnaval que a gente vai encher mais ainda aquela cidade. E agregado ao folclore internacional que vem aí, ao nacional e a tudo mais que vem, a gente tem certeza que a Olímpia vai ser sempre um referencial no turismo nacional, e por que não internacional. Pronta pro carnaval, Vicila? Opa, né Malu, vamos lá. E um beijo pra todo mundo daqui de Rio Preto, parabéns pela noite excepcional. E também um beijo grande pros nossos hóspedes que estão chegando, vamos dar as boas-vindas pra eles. Vamos pro Tuti Folia. E um beijo enorme pra Unidos da Coab de Olímpia, nossa parceira no carnaval. Grande parceira de carnaval. O pessoal da Unidos da Coab, ó, é firme no que faz. E vem pro Olímpia? Vem pro Olímpia, vem pro Tuti. E por hoje é só. Chegamos ao final de mais uma edição do seu programa de jornalismo social, o programa Malu Rodrigues Visita. Fique conosco, vá até o nosso blog, malurrodrigues.com.br. Siga-nos no Instagram, siga-nos no Facebook. E eu vejo você a semana que vem. Até lá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL